Oi pessoal, bom receber vocês aqui, a gente está meio descontraído aqui, está um pouco de calor. Eu vou aproveitar que eu estou aqui fora para responder uma pergunta que chegou para a gente aqui. Uma pergunta, ela tem a ver com antropologia. Antropologia, sociologia, porque na verdade antropologia, eu já conversei com vocês aqui sobre isso, está inserido aí dentro do campo das ciências sociais e a sociologia acaba se ocupando de temas antropológicos. Mas vamos lá ao que interessa. A pergunta é, o que é contracultura? Contracultura. Você já ouviu essa expressão, contracultura? Deve ter ouvido, né? A gente ouve contracultura, subcultura, cultura. Mas assim, para a gente responder essa pergunta, o que é contracultura, talvez seja interessante a gente primeiramente explicar muito rapidamente, porque aqui é uma rapidinha, o que é que vem a ser cultura. Quando a gente ouve a palavra cultura, a gente precisa pensar em cultura em dois níveis, vamos dizer assim. Primeiro, no nível da cultura erudita, cultura erudita ou acadêmica, não sei, aquela cultura que a gente aprende nos livros, nas escolas, nas universidades, nas instituições de ensino de um modo geral. E tem aquele conceito de cultura que é o conceito popular, né? Que eu acho que é o conceito mais antropológico, mais sociológico. Quer dizer, cultura como tudo aquilo que o homem produz. Seja coisa material ou seja coisa imaterial, porque a gente tem a cultura material e imaterial, não é? A cultura material, ela vai desde os objetos, utensílios que o homem utiliza, até as coisas mais complexas, a tecnologia, não é? As coisas mais complicadas, né? Enfim, cultura material é aquela cultura concreta, produto concreto, criação concreta do homem, né? Seja arte plástica, seja a tecnologia, seja a própria ciência. E existe a cultura imaterial também, né? Que é relacionada com tudo aquilo não material criado pelo homem, que vai desde os costumes, né? A religião, a arte, né? A arte, que não é a arte plástica, enfim, os sistemas morais, os valores sociais, tudo isso é exemplo de cultura imaterial. Então, seria legal a gente pensar cultura assim, né? Como toda produção humana, material ou imaterial. Tudo aquilo que o homem cria, que vai se transformando, que varia no tempo, e no espaço, tá? Por isso a gente tem culturas diferentes. Mas o que seria a contracultura? A contracultura, ela seria uma espécie de cultura menor, né? Menor em termos quantitativos, tá? Inserida dentro de uma cultura maior. Ela se assemelha muito ao conceito de subcultura, né? Subcultura, ela não tem nada de pejorativo, o termo subcultura. Não é a cultura inferior. Sub porque ela é menor. Ela tá inserida no contexto de uma cultura dominante, de valores culturais dominantes. É a gente pensar, por exemplo, no caso de uma colônia de imigrantes, né? Pessoas que vêm de outro país pra viver, né? Aqui no Brasil e que mantêm seus costumes. A gente vê muito isso lá no sul, né? Colônias de alemães, né? Poloneses, filandeses. Isso a gente chama de subcultura. A contracultura, ela é uma subcultura, vamos dizer assim, que está inserida numa cultura maior, em termos quantitativos, né? Uma cultura dominante. Mas a questão é que a contracultura, ela questiona os valores da cultura maior, da cultura dominante. Ela vai contra aqueles valores culturais. Daí a expressão contracultura. Ora, qual é o exemplo clássico que a gente tem de contracultura, né? A gente tem o movimento hippie. Esse é o exemplo clássico, né? Que ocorreu no mundo nos anos 60 e 70, que produziu o rock and roll, né? Tem o movimento beat, o beatnik, que é muito associado ao rock, né? Que é muito associado ao movimento hippie, que questionava os valores do mundo capitalista, moral capitalista, a escravidão do homem ao trabalho, questionava os valores sexuais daquela época, pregava a liberdade sexual, liberação no uso, no consumo de drogas, enfim. O movimento hippie é um exemplo clássico, questionador, polêmico, né? Fora isso, a gente tem também outros movimentos, né? Os chamados movimentos urbanos, as tribos urbanas que a gente encontra hoje em dia, os clubbers, né? Os movimento, os góticos, né? Os chamados emos, eles são exemplos de contracultura, né? Porque eles apenas, não são apenas uma cultura menor, dentro de uma cultura maior, repito, menor em termos quantitativos, tá? Mas assim, questionam o modo de vida da cultura dominante, os valores culturais, né? Da sociedade de consumo, da sociedade de massa, então a contracultura é isso, gente. É uma cultura que possui valores próprios, ideias próprias, costumes próprios, no modo de falar, no modo de agir e até no modo de se vestir, né? E que procura questionar aquela cultura dominante, né? Isso é o que a gente chama de contracultura, tá bom? Então tá respondida a pergunta. Qualquer dúvida, fala com a gente, pode ser dúvida relacionada a qualquer tema. Eu já disse aqui na polis, a gente tem um oráculo, né? E o oráculo responde a tudo que você quiser saber. Um grande beijo e a gente se vê brevemente. Tchau!